Jesus é a minha alegria de viver, Jesus é a paz do meu viver. Jesus é o sentido, é a vitória, é a minha fé, é a paz do meu coração. Jesus é mais que tudo pra mim, é o infinito além do arco-íris. É a beleza, é a luz que ilumina o meu viver e de joelho o seu santo nome. Pra sempre eu vou exaltar, Jesus é vida, é beleza, Jesus é paz e tranquilidade. Em qualquer situação sei que com Jesus eu vou vencer. Glória a Deus! 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 Glória a Deus!